Pega os miau, que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mato gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, anime o cão de raça Fala aí rapaziada do canal Arara Bulli, tudo bem com vocês? Então, sou o Roger Tavares, esse é o nosso canal Arara Bulli Vamos para mais um vídeo hoje Rock with it girl, rock with it girl Então galerinha, hoje aqui é um vídeo rapidinho Vou deixar os abraços para o próximo vídeo aí Que eu coloquei um vídeo esses dias aí Rapaziada ainda tá comentando, vai ter muita gente aí Pra gente mandar aquele alô, aquele salve aí Então não vou mandar nesse, vou deixar pra mandar para o próximo vídeo Beleza pessoal? Fica chateado não Então, hoje aqui é rapidinho Só para mostrar aqui, hoje é sábado de manhã Dia de detetizar o canil De 15 em 15 dias a gente faz esse serviço aqui A gente detetiza o canil e o quintal todo E para manter aí sempre controlado as pragas aí, né? Carrapato e pulga Que é um problema constante Apesar que a gente dá aí o bravecto para os cachorros Controla bastante o ambiente e os animais Mas mesmo assim, para não confiar só no bravecto Apesar de ser um excelente remédio A gente também faz a detetização aí com o triatóxico Para quem quiser saber aí Eu compro aqui mesmo em Araruama Mas também no Mercado Livre tem um preço bem legal Então eu tirei aqui os animais de dentro do canil Separei eles aqui, ó O Major aqui, botei na sombra O garotão ali Ai meu Deus Vai cá Major Aqui, vem Dia de calor, né galera? Está bastante calor aqui, ó Vocês vão ver aí, ó Está cavando aí para ficar na fresquinha Tira um pouquinho o animal do conforto dele, né? Que gosta de estar no canil Mas é melhor fazer isso para não ter nenhum risco Pelo menos três horas Sem o animal entrar no canil Até o ambiente ficar bem sequinho Sair a maioria do cheiro dele ali Para não intoxicar Porque esse triatóxico é bastante forte A granada também aqui, ó A granada onde está Beleza? A granada está aqui também Na sombrinha dela aqui E o canil está vazio O canil está vazio Agora eu já terminei a detetização Mas no final eu vou botar o vídeo aí Como que eu fiz a detetização Vai passar aí Mas não tinha como eu estar gravando Fazendo Minha esposa que gravou aí Enquanto eu estava fazendo Aí o canil, ó Todo bem detetizado O chão ainda está molhado Porque antes de detetizar Eu lavei o canil todo Aí depois que eu detetizei Aí O canil todo detetizado Essa é uma dica aí Bastante importante Porque parasita Doença do carrapato É muito fácil de se pegar, galera Doença do carrapato aí É muito perigosa Então para não ter esse perigo aí É melhor a gente estar prevenindo Tudo aí Então espero que vocês gostem Dessa dica aí Deixem um like Comentem aí Que o pessoal que comentar Nesse vídeo E comentar No vídeo anterior Vou estar mandando salve aí No próximo vídeo Pessoal Estou gostando muito Estão interagindo legal Com a gente aí Você se inscreve No nosso canal Vai lá no nosso Facebook Arara Bully E adiciona a gente lá Chama no Messenger lá Que a gente vai estar Respondendo vocês Alguma dúvida Que vocês tiverem Também pelo Instagram O Instagram É do canil, galera É titânio Underline B.K É isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau